Olá amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Eu estou aqui para fazer um conhecendo jogo do jogo chamado Jibs, Jibs, não sei. E esse jogo, galera, ele está muito legal e divertido. Ele lançou exatamente hoje aí no Steam. O link será o primeiro da descrição se você quiser conhecê-lo aí no Steam, dá uma olhada, quiser comprá-lo também. Ele é basicamente um jogo de matar hordas de zumbi com total controle. Ele lembra muito aqueles games de navegador ou até mesmo aqueles jogos que você jogava em sites como Click Jogos, Congregate, Papa Jogos. Esses jogos assim que você encontrava nesse tipo de site. Só que esse jogo aqui, galera, ele tem muita, mas muita coisa para se fazer, principalmente conquista. Tem mais de 30 conquistas no Steam, tem umas que são extremamente difíceis. Você pode jogar em multiplayer também, o que eu achei muito legal. Tu pode roxar, chamar um amigo seu para jogar, para zerar o jogo e jogar e se divertir passando muitas horas aqui. Bom, a gente vai criar o nosso carinha, o nosso personagem aqui no início. Beleza. Mas cara que barbudo mesmo. Eu quero cancelar aqui, então, aqui, meu cabelo vai ser vermelho. Ó o azul, gostei. Beleza. Então, a gente é um Ship Games. Vamos jogar no modo normal. Ok, a gente começou o jogo e como vocês estão vendo, ó. Você pode atirar onde está a bolinha, que é um pouco difícil. No barra de espaço a gente pula e no segundo botão a gente pode bater, dando um tipo de combo. Aqui a gente está como se fosse uma igreja e esse cara aqui é o padre fumante cabuloso do caramba, que vende buffs, né? Buffs para você. Você pode comprar os buffs dele para melhorar algumas coisas. Porém, eu ainda não tenho grana, então dá para comprar nada. Então, quando a gente sair para fora, a gente já vai enfrentar a primeira horda do jogo, tá, galera? Olha, a gente vai chegar aqui e aí vai começar a virar os zumbis. Se você vai estourando os zumbis, você tem que estar muito, muito. Tipo, se você não tiver o mouse que já está estragado, cara, você vai terminar de estragar ele. Provavelmente vocês vão ouvir mais do que aqui do que tudo do mundo. Basicamente, é isso o jogo. E, bom, vai matar muito a horda, vai ter novos upgrades, upgrades, que é melhorar suas armas, sua vida, suas habilidades. Mais para frente você começa a liberar umas armas novas que... A pessoa vai ter uma metralhadura se você clicar muito rápido. E mais para frente você vai abrir umas armas novas e daí você pode dar upgrades nela. E, tipo, se eu quiser passar aqui e ainda não posso, então tem que ir para baixo. Aqui, encontramos a primeira batalha. Opa! Esse é um tipo de jogo, galera, que eu particularmente gosto muito. Então, na minha, quando eu era mais longo, eu jogava muito esse tipo de jogo aqui, desse modelo de horda e coisa, né? Não exatamente isso, porque esse acabou de ser criado aqui. Olha, achamos uma shotgun. E, olha só, encontramos... Encontramos um acessório para o olho dele. Bom, a gente pode usar um melee se eu quiser, mas eu não uso melee. E no que que eu posso colocar de arma. Olha só que legal. Bom, no P, que é perks, que está aparecendo ali, são minhas habilidades que eu posso comprar. Quanto mais dinheiro eu tiver, melhor eu posso comprar. A gente pode comprar aqui para recarregar mais rápido essa 12. A gente pode comprar para que o tiro atravesse o cara e acertem o de trás, ter uma chance para isso. A gente pode criar aqui um fogo automático e aumenta um pouco... Não, aumenta um pouco, tipo, a chance de acerto, um negócio assim. Você pode fazer aqui... Eu tenho um monte de habilidade, galera, muita habilidade. Tem habilidade para cortar os zumbis, começar a fatiar, ele é muito louco. Aqui tem algumas coisas que você vai abrindo. Quando você faz o mini, quando você mata o primeiro chefão, abre novas coisas. Ah, opa, outra coisa legal aqui, hot puffs, ó. Estou usando um monóculo que dá mais 25% de dinheiro, ou seja, você pode escolher até isso, até as roupinhas e tal. Provavelmente a gente tem que chegar ali. Deixa eu pegar aqui. A 12 é bem roubada até. Ó, eu vou usar um... Ó, corpo a corpo para vocês verem. Claro, você vai matar do jeito que você preferir. Preciso preferir arma corpo a corpo, ou arma de longa distância. Claro que isso eu vou pelo método mais seguro. Bom, outra coisa, galera, que eu queria notar sobre o jogo, é que ele é bem, mas bem repetitivo. Por quê, gente? Porque esse jogo aqui, ele é como todos os outros jogos. Você vai correr diversas vezes, porque chega um certo nível, que você tem que habilitar novas armas, e novas armaduras, e novas coisas, para você conseguir passar. Essa vida aqui não vai adiantar pegar, eu estou cheio. O que é isso aqui? Ah, eu podia ter usado isso aqui, ó. Porque agora não vai dar para usar, porque eu saí já da batalha. Bom, acho que a Lich é o primeiro chefão. Então, fechamos uma batalha antes de chegar no chefão. Beleza, ela está no mundo. Sai! Beleza, está uma galinha ali. Uma galinha bomba. Beleza. Eu não consegui nem comprar nenhum upgrade, e estou com pouca vida. Vou ter que ir no chefão com essa vida aqui. Provavelmente a gente vai perder, olha, sei lá. como é que esse chefão aqui. Beleza. Vou dormir de gancho com uma mega faca. Cadê o bicho? Vem. Nossa. Eu não vou matar ele. Eu estou quase morto já. Eu estou quase morto já. Eu tenho que matar os morcegos. O problema é os morcegos. Porque no tempo que eu estou matando os morcegos, é como se ele viesse para outro botinho. Talvez eu possa ganhar. E aí, será que nós vamos ganhar? Porque é bem a vida. Não vou ganhar, né? É muito fantástico. É muito, é muito... Beleza. A gente respawnou aqui, e aqui agora já aparece o nosso arsenal. Por quê? Porque a gente mostra as... as coisas que a gente já abriu. E claro, né? A gente perdeu, a gente perdeu um pouco de dinheiro. Vamos lá, porque eu não quero comprar nada desse cara aí, não. Eu quero comprar habilidades daqui a pouco. Eu vou mostrar mais uma vez. Vou tentar matar o champão mais uma vez para vocês. E... Daí. Acho que vocês já entenderam basicamente como é que o jogo funciona, né? Espero que vocês curtam esse game, cara. Porque eu mesmo sou muito fã desse tipo de jogo de hordas, cara. Esse aqui é um jogo que eu vou zerar, cara. E se eu posso falar aqui para vocês que... Esse aqui vocês vão ver jogando muito noitinho, cara. Então eu vou ver lá eu jogando games. Eu acho que é games. Vou estar sempre jogando esse game, cara. Eu vou zerar esse jogo. Ele é muito bom. Ah, aqui. Ah, não dá para vir para cá. Sempre para cá. Vou vir em zigue-zague. Ah, achei batalha. Todas as batalhas eu vou pegar essa grana aqui. Achei outro binó. Que da hora, cara. Só que eu prefiro a doce. A doce mata com mais certeza. Caramba, faltou só um pouco. Se eu tiver mais um combate, eu vou conseguir habilitar minha primeira habilidade. Aí. E agora eu... Ó, vinte e trezentos de gold, cara. Agora eu acho que eu acho que eu mato o chefe. Porque eu não matei aquela vez, agora eu mato o chefe. E tá vindo uma galinha. Uma galinha bomba aqui. Beleza. Agora eu tenho um cano para dar porrada. Legal. Tá, perks. Vamos lá. Vamos habilitar aqui. A velocidade dá doce, cara. Agora que a doce rápido não tem. Tô falando. Passinho, passinho. Cara, essa doce rápido a gente vai matar muito. Viu? Agora ele não vai conseguir mais me dar. Com isso eu consigo matar os... Ah, agora você tá rindo. Não vai conseguir mais me dar. Quem não passa a vida. Não vai conseguir mais me atingir. Toda onde euري, take advantage. Valeu. Ai. E aí Beleza ainda aqui ó Ele errou o golpe, não acredito É a última ordem cara Morri cara, não acredito Beleza Bom, aqui tem aqui Legal cara Bom, aqui eu posso comprar roupa Eu acho que é roupa Não quero roupa não Repelente zumbi agora, não sei porque serve Vamos usar esse aqui pra gente ver Repelente zumbi Sei lá Dá pra pular atirando, achei legal isso Ele pula E atira deitado em pé O que é isso? Não sei 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 Se você não ouvir o vídeo anterior Ele vai passar do lado Você clica nele E assista que também está muito bom Obrigado por estirem Um grande abraço Até a próxima E eu fui Um grande abraço 같 Tchau, tchau.